Amores meus, o seguinte, ó, antes da gente começar a avançar na nossa campanha, eu só queria pedir desculpa rapidinho porque nos últimos dias não deu pra trazer todos os vídeos normalmente aí no canal, vocês estão ligados que eu fui pra São Paulo, a volta acabou atrasando, dando uma dorzinha de cabeça, então não deu pra fazer muita coisa na segunda, mas ó, tamo de volta e agora a gente não para mais nessa porra, vamos avançar aqui pra colina, cuzão! Ainda esperando o Pearson, não tem como saber o que ele fará, mas o histórico dele não é lá essas coisas, se você estivesse aqui, pô, eu sei que você daria um jeito nele, vamos torcer para que Zuzman e Aiello consigam aguentar firme até nós chegarmos com nossas armas Consegue, Zuzman é o cara, véi, óbvio que vai conseguir aguentar de boa Se me permite, senhor, talvez a gente devesse seguir pro ponto de reagrupamento Ainda não, o Pearson vai chegar Senhor É verdade, Pearson ser responsável pela morte daqueles homens na passagem de Kazrin Um dia, Daniels, vai ter seu próprio pelotão e verá que há duas opções, a ruim e a pior Se concentre nos seus homens É isso que vai te fazer superar, fala isso pro Pearson E Pearson Reze pra nunca se encontrar nessa situação Tenente, acabei de receber uma transmissão de Baker, eles vão atacar a colina 493 Pearson está com eles O quê? Ele levou nossos homens e o segundo pelotão Preparam! Vamos! Continuem, vamos, vamos! Talvez Pearson ainda esteja na base da colina Acho que já passamos disso Continuem andando, cacete Parecem os rapazes Daniels, você tá bem? Sim, tô bem Cadê o rap? Pearson levou eles pra atacar as armas Imploramos por reforço Filho da puta, tremoso Vamos voltar por vocês Depressa, precisam da gente! Olha aí, o Pearson tá fazendo... Porra! Aí, porra! Deixa eu pegar a munição aqui Eu já tô cheio, mas né? Não, ainda, tá vendo? Sempre dá uma crescidinha O Pearson já tá fazendo merda A porrada aqui tá crespa O que parece Calma aí que eu tenho que começar Começar a dar uma limpada no caminho O cara falou avanço com cuidado Porque o bagulho tá crespo Calma aí que tem outro correndo ali Eita, não acertei nenhum tiro Deixa eu tentar dar uma olhadinha aqui Eita, esse aqui é amigo Não pode Não pode atirar naquele ali Porque aquele ali é amigo Dali tomou quatro tiros Não morre E o daqui tomou mais alguns Não morre E eu tô quase morto Ota caralho Tomei outro Bom, o Zuzman não tá comigo na parada Então tem que ir devagarito Sacando quais são as opções Deixa eu agachar aqui Essas são as opções A porra do maluco Entra na minha frente Já tô na merda já, mano Já não tenho kit médico Vai ser crespo Invadiu o bagulho aqui, hein Amigo, não acerta os tiros, mano Depende tudo de mim nessa porra Mas deixa eu trocar minha secundária Que arma que tinha aqui M1 Garam M1 Garam é mais forte Do que a que eu tô usando Ah, dois tirinhos O cara morre Tomei um tiro de cima Que eu não vi da onde Deixa eu dar a cara devagar Né, mano Porque A situação não tá muito boa Aqui, não Já foi mais um O nego Olha aqui onde tá o cara Que ninguém me salva Eu tava cuidando do cu do maluco Tá aqui o pariu Ninguém aqui deixou o kit médico Deixou o Zinho Beleza, já catei Já vou usar também Porra É, né, mano Não dá pra eliminar todo mundo De uma vez só, né Na verdade até dá Se eu usar uma granadinha, né Vamos tacar uma granada aqui Metido dessa direção Granadinha pegou um Beleza, olha o cara lá Caralho, mudou de arma E eu mudei também, né Voltei pra mesma arma Deixa eu pegar a emo Com o cara aqui Eu não tenho mais kit médico Dá emo aí Caralho Fique cuidado Obrigado Onde é que estão as porra das metralhadoras Que eu não sei Olha os caras me acertando Dá um monte Metralhadora batida Não, era uma metralhadora Ali tem outra Já foi outra Cadê a outra? Cadê a outra que eu não vejo Vamos aí Vamos avançar devagarinho Calma aí que tem gente aqui Já foi um Já foi outro O nego tá avançando Nice Eu já tô meio que na merda de vida Já foi mais um Já foi Nossa Eu ia falar Já foi mais um E já fui junto Não vi nem da onde Cusão Calma aí Calma aí Deixa eu me recuperar aqui Bom, eu tenho um kit médico Na minha frente Beleza Já me deu uma boa ajuda agora O jogo já me deu uma boa ajuda agora Nossa Não consegui acertar Acertei boa Eu não sei de onde eles estão atirando Mas Eu tô tomando dano A metranca apareceu ali em cima Eu não sei se eu vou recuperar a vida desse cara aí não Eu quero que ele se fueda Carregar ferido é dois a menos em combate Vamos avançando Vamos avançando Ó a granada aí, cuzão Porra, não viu não? Porra Ah é É o Turner O Turner é imortal, né? Bom, deixa eu pegar 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 essa zinha aqui Porque essa zinha aqui De repente lá na frente vai ser útil No Esquece aquela zinha Vamos pra essa daqui Que vai ser ainda mais útil Eu tô com pouca emo Mas Daqui a pouquinho Eu já posso pegar mais Já viu que os caras estão tretando, né? Já viu que os caras estão tretando, né? Vai Impossível acertar ali, mano Aguenta aí, aguenta aí Agora, agora, agora Vai, vai, vai Vai que o cara parou de atirar Não sei quem acertou lá Eu não fui, mano Esse cara aqui é inacertável Inatingível Não tem problema não Vamos avançando O que que tá havendo aqui? Vamos, filho Agora, Parker Não tá parado aí, não Deixa vir, deixa vir Deixa vir que cai geral Deixa vir que cai geral Nossa, cai geral mesmo Inclusive só sete nesta porra Bora, filhão Ih, Parker Bora, Parker Eu tava achando que esse maluco era o Zuz Bora, Parker Deixa eu fazer o seguinte, ó Tem que dar uma... Né? Só pros caras ali Agora é a sua chance Fingir que não tá ativendo Vamos fazer o seguinte Né? Acertou muito nele Tá com uma fumacinha no caminho Avança mais, filhão Calma aí que agora vão vir os candango, né? Bom, acertei dano em todo mundo Espero que eles também atirem pra matar os malucos Não, pelo visto Não, pelo visto não Pelo visto tem que ser na minha mão mesmo Vou morrer o geral Morrer o geral A metranca tá largando bala ali Eu vou tacar aqui Eita, o cara caiu Caralho, o cara caiu Me cobram, me cobram Já peguei, eu tô chegando Caralho, o cara morre no caminho É foda, hein? Bora, bora Explode essa porra Vai explodir ou não vai? Aí, garoto Bom, vamos avançar O cara da metranca morreu com uma dessa Pelo amor de Deus, né? Quantas faixas? Nós executamos a missão Quantos? Tínhamos que tomar essa colina Devia ter nos esperado Não tinha tempo E os nossos homens? Tínhamos ordens Pro inferno com as malditas ordens Acha que eu queria isso? Somos engrenagens numa máquina, Joseph Se alguém começa a ir pra outro lado O resto quebra Quando se esqueceu disso? Esses são os meus homens Os nossos Quando esqueceu? Os 150 ainda tão atirando contra nós Continuem avançando Vamos eliminar eles Aí é foda Os caras tretando pra caralho Mas não se decide No fim a gente tem que continuar Tretando com todo mundo E vai sobrando cada vez Menos gente, caralho Beleza Aqui deixa eu pegar um kit médico Deixa eu ver se tem alguma coisa Aqui dentro Só Parece que não Vambora, vambora Vou abrir a porta, hein? Fica ligado aí, hein? Ah, eu taco Nem vou pensar Deixa eu só ver Taquei a torta Eu não tinha nada aqui Eu vi você Cusão Eu vi você Geral Geral caído Geral caído Beleza Mais um aqui Tem um ali em cima Já foi também Vou tacar mais uma granadinha de fumaça aqui Taquei alto demais Taquei alto demais Ui O cara tá com a chótica de fogo O cara Da onde que eu tomei? Porra Hum Eu só vi o fogo do cara aparecendo Cusão Bombado Aí eu não vejo os malucos Os malucos me acertam Fumaça minha caceta Ó, 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 ó Se eu não vejo aquele maluco ali chegando Eu tomo na tarraqueta Ó aquele ali também Ó aquele ali também Olha o outro maluco ali em cima, ó Não sei se morreu Tem mais um ali que já foi A gente tem que avançar devagarinho, cusão Não tem essa conversa de fumaça Já foi, já foi, já foi, Pearson Fica relax Vamos avançando, ó Mais um aí querendo avançar Vamos, vamos Vamos indo Já foi, já foi também Que arma é essa aqui, véi? Ah, é a parada daquela munição doida Bom, deixa eu chegar aqui Pra pegar esse Flemish Eu acho que eu preciso vir aqui, né? Que porra é essa, mano? Tô tacando um sinalizador, é isso? Ah não, eu tô explodindo o bagulho O cara botou a... Foi uma granadinha Eu pensei que ele ia arremessar o bagulho Por que eu não pego esse kit aqui? Ah, eu já tenho quatro Peguei, peguei, peguei Calma, calma que eu tenho que ver da onde é Não adianta me apressar Olha aí, olha aí o cara com lança-chama aí, ó Não adianta me apressar Explodiu, vamos embora, vamos embora Deixa eu ver aqui Quero pegar lança-chama, não Quero ir na metranca mesmo Ninguém por aqui O caralho que não tem ninguém, cuzão Porra Ui Shotgun pegando fogo Deixa eu me rilar Fumaça é o caralho Vai vir com fogo pra cima de mim Eu metule a bala lá em cima dos cornos Você morre, anyway É o seguinte Quero ver se tem gente aí dentro ainda Fica aí dentro, já foi pro caralho Boa, 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 boa Rodou geral, rodou geral Entra aí, entra aí que tá relax Pode abrir? É nóis, hein Fechou, ó Fica atento aí, cobre o meu cu que eu abri a parada Não, o último a quinto cinquenta